Conhecidos os materiais e as ferramentas necessárias, vamos demonstrar a folhagem com lâminas plásticas. Para começar, meça a peça a ser revestida e anote a medida. A seguir, meça e marque com o lápis a lâmina plástica a ser cortada, deixando um centímetro de cada lado como margem. Em cima de cada uma das linhas, coloque a régua e faça o corte com o cortador de lâmina, se necessário, passando mais de uma vez até que a lâmina esteja cortada. O próximo passo é a preparação para a colagem. Lixe as superfícies levemente para melhorar a adesão usando uma lixa de grã 80. Então passe a cola de contato, primeiro na lâmina, que é a superfície em que a secagem demora um pouco mais. Utilize a espátula dentada, distribuindo uma fina camada de adesivo por toda a superfície, não deixando nenhuma porção descoberta. Da mesma maneira, passe a cola da madeira a ser revestida de forma bem homogênea. A seguir, deixe o adesivo pré-secar. Se o tempo estiver quente e seco, estará pronto em 15 a 20 minutos. Para tempo úmido e frio, 30 a 40 minutos. A pré-secagem pode ser percebida visualmente e pelo tato. O adesivo não é mais visto e ao toque dos dedos não gruda. Depois da pré-secagem, pode ser feita a união das partes. Coloque dois roletes de madeira sobre a superfície a ser revestida. Sobre eles, coloque a lâmina. Os roletes evitam o contato entre as faces a serem aderidas. Se ocorresse contato, haveria adesão, o que dificultaria muito o posicionamento correto da lâmina. Retire o primeiro rolo e faça a adesão da parte central da lâmina até a borda da peça. Depois, tire o segundo rolete, pressionando novamente com as mãos, do meio para fora, para que o ar seja expulso. Repita esse movimento até perceber que há adesão. Por fim, utilize o lixador, revestido com uma cortiça, ao invés de lixa, passando por toda a superfície da lâmina longitudinalmente, várias vezes, para que todo o ar presente seja retirado. A presença de ar entre as faces atrapalha a colagem. A adesão é imediata, não havendo necessidade de secagem adicional. Para terminar o trabalho, faça o acabamento das laterais, retirando as margens. Use para isso a tupia portátil com a fresa própria para acabamento em lâminas de plástico. Coloque a lateral a ser trabalhada nas margens da bancada e use a tupia com firmeza, retirando as margens. Terminado o acabamento, percebemos a importância dessa operação com a tupia, que corta rente à madeira de uma forma...